Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Ark, voltamos aqui com a nossa série de mods, PVP e tudo mais, pá e pá. Seguinte pessoal, no vídeo passado, eu acho que eles estão no caminho certo galera, no vídeo passado vocês viram que eu vim em uma ilha pra domar um Pteranodon e tal, e eu achei vários macaquinhos né. Eu não domei eles porque eu tava com uma águia e eu não tinha a carne dourada né, pra domar eles. Pois bem, hoje eu vim com o Quetzal e tenho tudo que é preciso pra domar eles, pelo menos eu acho que eu tenho. Eu trouxe uma ração dourada e vamos ver se vai dar, porque ela tá quase estragando aqui no Quetzal já, beleza? Bom, era nessa área velho, e tinha vários galera, é um macaco elite tá, o mesopteco se eu não me engano é o nome dele. E ele é grandão velho, é muito massa ele, eu achei bem legal e quero ver esse encontro aqui porque, olha esse vermelhinho, esse aqui não é elite né galera, esse aqui é o pequeno. Vamos ver em primeira pessoa? É muito pequenininho gente. O elite tipo é muito maior do que esse daí, vocês viram né? Então vamos procurar eles, nessa ilha tem bastante galera. Pelo menos tinha né, não sei se o spawn é aleatório, como é que é. De qualquer forma a gente vai explorar aqui, beleza? Bom, eita olha que local. Ah, será que é uma base ali velho? Aquilo ali é um portão né não? Eita, gostei hein, gostei. Bom, de qualquer forma é isso galera, vamos procurar os bichinhos aqui, depois a gente explora mais essa ilha aqui. Esse Quetzal não é meu tá, emprestei lá da base. Tomara que ninguém precise dele por enquanto. E vamos, ah velho, cadê os macaquinhos gente? Sério mesmo que só porque eu vim com o Quetzal todo mundo sumiu? Tá. Cara, pior que não tem nada mesmo. Deixa eu ver aqui no inventário galera. Vai durar pouco tempo isso daqui ó. 9 minutos, a gente tem 9 minutos pra achar qualquer bicho pra domar, tá ligado? Senão a carne vai embora a troco de nada. Tem um roxinho bonitinho ali, mas esses pequenininhos não vale a pena né galera? Gastar uma carne dessa. Ó um branquinho aí. Eu queria um bonitinho assim de cor e tal, mas grandão, elite. Boladão, tá ligado? E tinha muitos aqui velho, muitos. Sumiu tudo gente. Realmente sumiu galera. Bom, essa região aqui é uma região bem legal, achei né? Bem plana e tal. Lá pra frente é a base da galera. Do Cleo, do Hit e tudo mais. Esse aqui eu não sei quem é. Um cara que tá domando aí uns strikezinhos. Aqui também vai ter outra base. Quer ver ó, tô voando baixo aqui só pra gente ver mesmo. Uma basezinha aqui que parece que não tem dono. Enfim, ó um megalodon. Ah, tem dono sim né velho, como assim? Ah, os golfinhos aí. E é isso ó, as bases ali. Mas de qualquer forma vamos voltar galera. Se não tiver ali eu vou pra ilha da frente. Eu só vim pra cá mesmo pra ver se de alguma forma o respawn volta e nasce os macaquinhos que a gente tinha visto lá, beleza? Vamos ver. Vamos ver. Tava empolgadasso pra trazer um velho. Eu ia escolher, porque tinha muitos galera. Dava pra escolher a cor e o level. Tinha muitos aquele dia. E hoje parece que a gente não teve sorte né gente. Só tem os pequenininhos. Os pequenininhos miseráveis né gente. Pô velho, é daqui ó. Eu tava exatamente aqui onde eu domei meu pteranodon. Eu tava olhando diversos. Mas de qualquer forma vamos fazer o seguinte galera. Vamos dar uma olhada ali ó, naquele vermelhinho. Aquele vermelhinho tá bem bonito. Ih rapaz. Ó. Ah, level 1? Pô, o bicho balança muito aqui véi. É o rubi. Ih véi, cadê? Level 1 galera. Hub pigmi. What the fuck mano? Level 1? Aí não hein. Tá, tira isso aqui. Não tem mesmo galera. Por enquanto nada. Eu não vi pelo menos. Vocês viram aí, me falem um minuto. Porque, opa, eu vi alguma coisa verde aqui. Deixa eu ver. Ah, é um pequeno também, né? Ó. Ali atrás, ó. Será que todos eles são level 1, gente? E se eu não me engano, esse aqui a gente doma com fruta, né? Deixa eu ver, ó. Fica aí, Ketsu. Calma lá. Cadê ele, véi? Tá aqui, ó. Ah, assustou. Miserável. Ah, qual é? É difícil galera. Tem que chegar por trás dele alimentando ele, se eu não me engano. Tá, o que eu queria realmente não vai ter, né? É isso mesmo, né jogo? Beleza. Mudou tudo. Eu achei que essa área é uma área específica deles. Não tem nada a ver, gente. Mas, beleza. Carbonemis. Vamos pra essa ilha aqui da frente? Eu acho que essa ilha aqui da frente seja uma ilha com animais mais brutões, tá ligado? Então, vamos ver. Se tiver uma coisa legal, a gente pega também, véi. Boa. Vamos subindo aqui, ó. Por enquanto não. Opa, tem macaquinho aqui também, gente. Ah não, é Dodô. Nossa, confundi o macaco com o Dodô. Eu tô bem de vista, né pessoal? Vocês estão vendo, né? Que loucura. Tem o parasauro aqui. Parasauro, vacilo. Não sei porque eu vejo esse parasauro e lembro do Nico, gente. Oxi. Tá. Nossa, eu dei muito azar hoje, galera. O dia de farm, farm de dinos, não deu boa. Se tivesse um T-Rex aqui, véi, seria lucro, já. Ó. O que eu tava procurando ontem, gente. Dodô dourado. Agora com o Ketsu... Eu acho que o Ketsu não é bom pra PVP, né, véi? Não vou ser nem louco de testar. 500 só. De dano. Não vou atacar um Dodôzinho ali, senão é capaz de a gente morrer. Tá, eu ouvi um barulhinho de macaco aqui, véi. Tem um Elite ali, véi. Um Alpha. Eu sempre confundo Alpha com Elite. Alpha. Tem mais um Alpha. Tem um Bronto brigando aqui pra alguma coisa. Ai, caraca. Eu queria aquele Rex ali, véi. Esse Rex aqui embaixo. É um Rex? Olha que da hora ele, véi. É um Carno, galera. Não é um Rex, não. Será que eu consigo... Ah, eu peguei o Parasauro, véi. Esse é o tal do vacilo mesmo. Soltei. Eu quero pegar o Carno, galera. Será que eu consigo pegar esse Carno? Cara, é um B10 Carno, galera. Poxa. Ô, Carno, volta aqui. Não. Ó, foi morto. Santana foi morto por um Alpha Carnotaurus. Que loucura. Pior que aqui vai ser embaçado de domar ele, galera. Ele é muito forte, ó. Já tá dando dano aqui no... No nosso bicho aqui. Ih, rapaz. Deu uma lagadinha. Espero que ele não consiga me derrubar daqui, né? Eu acho que ele não pega, véi. Não pega, né? Vamos tentar isolar ele, galera. Pelo menos. Se eu der uns tiros nele, talvez ele caia. Tinha que ficar numa posição bem estratégica aqui, ó. Só não posso vacilar, galera. Não posso mesmo, hein? Ó. Rapaz, monta. Esse é o tal do vacila, hein, galera. Mano, qual é desse bicho, mano? Eu acho que o Ketson não pega ele, galera. Seria uma pena se não pegasse, né? Na moral, que eu ia levar esse bicho lá pra casa, galera. Não sei como. Ó, não pega mesmo. Eita, nós. Bugou. Ah, qual é, mano? Sai fora. Bugou, gente. Ele é um B10 de fogo, galera. É tudo que eu queria, gente. Ah, meu Deus do céu. Não, ele volta. Ele volta correndo. Cuidado. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que atrair ele pra um local que ele não consiga subir, ó. Vamos atrair ele pra cá, primeiramente? Vou aproveitar que ele tá parado. A mirada aqui de cima é muito difícil, galera. Porque o Ketson fica respirando. E, ó, ele faz errar tudo, ó. Pô, qual é, Ketson? Eu não posso descer daqui porque é arriscado. Venha. Não! Nossa senhora, que perigo, gente. Que perigo. Vamos, Ketson. Venha pra cá, ó. Ai, caraca. Bugou. Bugou. Ai, meu Deus. Aê. Boa, galera. Se a gente trazer ele pra cá, vai ser perfeito. Mano, que medo. Ih, ele caiu. Ah, ele caiu. Não vai conseguir subir aqui, não, véi. Ele não vai conseguir subir isso aqui, gente. Nossa, ele tá na água. Perfeito, véi. Perfeito, galera. Vamos lá. Vamos atirar, vamos atirar. Opa, ele caiu ali. Caiu na água. Boa, galera. Vamos descer. Eu tenho que torcer muito pra que nenhum bicho venha me atacar aqui, galera. Que se vierem, ferrou. Ó a musiquinha. Por que esta música? A parada pra ele ficar com fome tá aqui? Tá. Beleza. Eu vou lá. Eu fui, gente. Eu sou vida louca. Eu sou muito vida louca. Vai, antes que ele acorde, véi. Se ele acordar, eu tô frito. Nossa, ele é insanão demais, gente. Gente, caraca. Joga aqui. Joga aqui. Usa. Uou. B10 Carnotaurus, gente. Aí sim, hein. Que isso, mano. O bicho se cagou tudo, gente. Oxi. Vamos lá. Eu tenho que levar ele nesse Ketson, véi. A gente vai ter que fazer um improviso hard aqui pra levar ele. Tô até com medo, galera. Na moralzinha, hein. Tô até com medo que o Ketson não... De fato, não carregue ele. Venha, venha, meu filho. Eu vou ter que fazer uma rampa aqui, véi. Pra ele subir. Ah, ele é todo bonachão, gente. Oxi. Ué. What the fuck, galera. Eita, joguinho bugado. Beleza. Vem mais um pouquinho, véi. Sobe mais um pouquinho. Será que não consegue? Tá, fica aí, então. Nossa, galera. Tô muito emocionado aqui, gente. Carno B10. Muito show. Pô, véi. Não pega mesmo, né, gente? Tá. A gente vai ter que improvisar, então, galera. Improvisar hard, ó. O que eu vou fazer, então, galera? Eu vou ter que construir alguma rampa. Eu acho que... Nossa. Pior que além de rampa, eu vou precisar de... Nossa, a gente tá muito ferrado, véi. É de uma cela do Carno. Que só com ele aqui não vai ser fácil. Tá. De qualquer forma, vamos começar, né? Pelo menos. Como que eu vou fazer isso aqui, véi? Eu nunca construí em cima desse bicho aqui, gente. Será que tem como, véi? Colocar essa rampa no negócio de metal? Boa. Eu acho que tô achando que não tem como, galera. Na verdade, deve... Ah, eu tenho que colocar a fundação aqui primeiro, né? Nossa, eu tô muito perdido, galera. Eu sei. Mas fazer o quê? Fundação... Pode ser a de tete mesmo, né? É a mais baratinha que tiver aí. Vamos pegar essa fundação. Fundação... Beleza, coloca aqui no oito. Aê. Colocar a fundação aqui, ó. Depois a gente vai quebrar tudo isso, lógico. Beleza. Será que já foi até o chão? Ou quase? Ai, caramba. Aê, galera. Perfeito. Se o carno, ele for um pouquinho inteligente, ele vai conseguir vir aqui. Nossa, que carno bonito, hein, galera. É o mito bracinho, voltou. Aê. Boa, hein, gente. Boa. O mais fácil, na verdade, é... Opa, fica quietinho. O mais fácil é a gente manobrar o Ketzel. Beleza. Pior que o bicho não dá ré ainda, vai perder. Ok, galera. Vamos aí. E aí, carno? A hora que ele subir, a gente aperta o U e GG. Vamos embora, hein. Não, velho. Desviou a rota, maluco. Não, 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 não. Muito errado, velho. Muito errado. Tem que aprender muito ainda. Vamos lá, gente. Vamos tentar de novo. Ó. Aí. Beleza. Eu acho que agora é só chamar ele, né? É só chamar ele. Pior que a cela de carno nem é na mão que faz, né, gente? Deixa eu ver. Carno Taurus. Carno. Não. Não é na mão que faz. Ele até tenta subir, galera, mas aí não consegue. Puxa vida. Já sei, então. Não dá pra largar isso aqui? Tá bugado, galera. Tá bugado. E não tá conseguindo subir na rampa. Nem eu não tô conseguindo subir, velho. Ah, qual é essa rampa bugada, velho? Sério mesmo? Puxa. Não é possível, hein, galera. Eita, um tubarão ali. Galera, se nem eu subo nessa rampa, imagina o carno. Olha, tá muito bugado isso. Tá. Tá escurecendo, ferrou muito. Ai, ai. Galera, eu vou fazer o seguinte. A hora que eu conseguir dar um jeito aqui, eu volto, beleza? Venha, meu filho, venha. Aê. Fica, fica, fica. Fica, galera, que a gente vai conseguir. Só não me prende. Uou. Ai, meu Deus. Será que ele vai cair, gente? Véio. Se a gente conseguir, galera... Meu Deus, gente, conseguimos. Que loucura. Aí sim. Boa, pessoal. Bom, agora a gente tem que saber como que volta pra casa, não é mesmo? Beleza, galera. Eu não faço ideia como que faz pra volta. Nossa, onde que eu tô, velho? Tá, eu sei que é pra lá. Só pode ser pra cá, né? Beleza, galera. Finalmente conseguimos chegar aqui, tá? Ele veio com segurança. Foi tranquilo até. E vamos lá. Eu pedi pro Pedrão fazer uma... Uma cela de carne pra gente. E pra ele passar por aqui, ele precisa dessa cela, velho. Porque tá meio embaçado, gente. Então vamos lá. É um portinho aqui, velho. O Pedrão é um bichão mesmo. Ih, lagou, eu acho. Aê, vou... Eita, nós. Nossa, como assim? Eu voltei lá atrás. Tá, vamos voltar então, né? Que loucura. Ih, rapaz. Cheio dos esquemas aqui, gente. Ok. Será que tem alguma pontezinha? Não, né? Acho que eu tô querendo demais. Beleza. Na verdade, o que eu podia fazer era... Tá, deixa pra lá. Vamos lá, pessoal. Vamos buscar a cela. Ih, maravilha, velho. Beleza, galera. Tá aqui o bichão. Já peguei a cela ali com o Pedrão. E vamos tentar levar ele pra dentro, galera. Vai ser meio complicado, porque aqui é água e tal, né? Mas... Não é complicado nada, velho. É facinho, ó. Só tem que tomar cuidado aqui na porta. Beleza. Eita, nós me enfiei pelo outro lugar que não podia, né? Acho que é mais fácil por aqui, ó. Aqui é tudo água, né? Mas o bichinho vai de boa aqui, galera, ó. Isso. Vai nadando benitamente. Uma hora que ele começa a subir aqui, né? Deixa eu ver. Deve até ser por... Ah, por aqui, ó. Beleza. Ok, galera. Subiu bonito. Chegamos, hein? Chegamos. Boa. Vamos levar lá pro nosso cantinho, galera. Ih, mais uma vitória, hein, galera. Consegui... Ó, a gente ia domar esse macaco, galera. A gente conseguiu um carno. Famoso mito bracinho, né, gente? Mito bracinho é demais. Vamos lá. Vamos pra nossa base, então. Nossa base fica aqui em cima. E esse aqui é um dinossauro massa, hein, galera. Esse aqui é muito forte. Dá pra gente sair... Farmar tanto com ele quanto com o dente de sabre, hein, galera. Quem sabe um dia de cada. Vamos ver. Vamos ver. Beleza, tá aí. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que insanão, hein, galera. Poxa, esse sim vai ser um mito bracinho, gente. Eu ainda não coloquei o nome dos dinossauros, galera. Então, se vocês tiverem alguma sugestão... Escrevam aí nos comentários, beleza? Ó, vou aumentando vida e dano, velho. Acho que vida, por enquanto, é mais importante. Até porque, né? Não queremos perdê-lo, né? Olha que bonitão. Então, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, não esquece aí de deixar um like e um favorito. E a gente se vê na próxima, beleza? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço. Valeu e fui! E aí E aí